Música Tudo bem pessoal? Eu sou o Iaco Sideratus e esse aqui é o meu grande amigo Petracki Eu sim, eu acresento, tá? Tá, mas eu devo fazer uma apresentação diferente? Como? Eu te apresento e você me apresenta, Demoro! Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o meu amigo Petracki, ele tem 8 anos e é um boneco de ventríloco muito carismático Agora minha vez, olha lá, esse aqui do meu lado é o Iaco Sideratus, tem 34 anos, é ator e gay Que? Brincadeira pessoal, ah bom, ele não é ator não Petracki, para com isso, nós viemos aqui pra explicar o que é um ventríloco É uma pessoa que tem problemas mentais e que fala com bonecos, ele aqui Petracki, é pra falar o que um ventríloco pode fazer Enfiar a mão na bunda de um boneco e achar que tá arrasando Petracki, por favor Zzz, o que que é isso? Zzz, acho que é o meu telefone Zzz, então atende, agora? Zzz, corre logo, tá bom, peraí Zzz, alô? 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 Alô, eu tô tomando... Eu não acredito que você fez esse lixo Petracki, para com isso, nós viemos aqui pra falar uma coisa muito séria Você é gay? Não! Eu não sou e também não tenho nada contra quem seja Dá pra você parar com essa história, por favor? Cara, mas até a Beyoncé sabe que você é gay A Beyoncé é a cantora? Hein? Ela até fez uma música pra você Como assim? Ela fala, o Yoko é gay Você tá doido? Som na cancha, DJ Tá bom, chega, por favor, chega, por favor, chega Olha, se dá pra você parar de falar isso? Ô meu querido, se você não percebeu, é você que faz a minha voz Ah é, idiota Petracki, para com isso, nós viemos aqui pra explicar o que é um ventríloco É uma pessoa que tem problemas mentais e que fala com bonecos Ele aqui Petracki, é pra falar o que um ventríloco pode fazer Enfiar a mão na bunda de boneco e achar que tá arrasando